Sempre que o sol pinta de anil todo o céu O girassol fica um gentil carrossel Fica um gentil carrossel Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Girassol Motorhome Paramos exatamente nestas imagens no vídeo anterior Onde estamos seguindo viagem e o nosso destino é a Bahia Começamos a notar pelo caminho muitos desmoronamentos e também muitos alagamentos Vejam só como são incríveis as próximas imagens Vamos lá Quando ela resolveu descer não tem ninguém embaixo É muito deslizamento E aí Bebo Tchau, tchau 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 Então, a gente está andando já há horas. Nós estamos andando hoje o dia todo, né, Marcia? Acho que é isso. É, deve ser. É, a gente ficou umas horas esperando a roupa ficar pronta na lavandeirinha. E ficou muito caro, ficou R$ 90,00 pra lavar duas sacolinhas de roupa. Mas a gente não teve outra opção por conta do tempo mesmo. Não tem como secar a roupa, parar em algum lugar e esperar a roupa secar que não seca. Já estava dando mau cheiro. Mas eu e o Gilberto, a gente estava conversando aqui. Gente do céu, parece que nós estamos indo no fim do mundo, né, amor? É. Mas porque a gente fez uma rota longa mesmo pra gente. E é a nossa primeira experiência de sair tão longe assim de casa, de carro. é a nossa primeira experiência. Então dá aquela sensação, gente do céu, pra onde que eu estou indo? É, eu estou muito longe de casa já e... Sabe uma sensação assim meio estranha? Porque a gente está saindo da zona de conforto da gente. Por ser a nossa primeira experiência. Né, amor? É. E saber que tem que voltar tudo isso pra trás, né? É. E esse que é o pior. O que eu estou com a frente? É. Então, mas quando a gente não veio, não tinha saído de casa ainda, a gente fala, ai, não vejo a hora de ir só pra frente, pra frente, pra frente, não pensar nem em voltar e tal. Mas ai quando você está com o pé na estrada, a realidade é meio diferente assim do que a gente pensa. A sensação assim, sair da zona de conforto é meio diferente. Mas tá bom demais, é gostoso viajar, hein? Eu quero chegar lá em Prado, ficar o meu guarda-chuvão que eu comprei, peso umas toneladas na praia, fritar meu peixinho, esticar minhas pernas, ficar observando o vale e comendo meu peixinho. Vamos ver, né? Se vai ser tudo isso. Tomar na água do topo e comer na carajé. A gente está louco pra experimentar o tal da carajé. Pô, mas Prado já é na Bahia, né? É, na Bahia. E não, nós não passamos de visa de estado ainda não. Eu não comi ainda. Não, claro que não. Estamos em terras capixabas ainda. Aquele alagamento, toda estrada que a gente tem lá. O engarrafamento ainda prossegue, não sabemos se é um acidente, o que é, mas vamos lá com calma. Olha aí, a mochila está passando por cima da fiesta, muito churro, muito churro. Passamos o dia todo na estrada, passamos por vários distritos pequenos e o movimento de carro era bem grande, sentido contrário do que nós íamos. Num determinado momento na BR-101, nós fomos obrigados a parar no posto Paradão-101 por conta do alagamento. O rio transbordou e tomou conta de toda a estrada. Ninguém passava nem pra ir e nem quem vinha também. Tivemos que parar nesse posto, aproveitamos para descansar e também para fazer a janta. Fazer aquele peixinho frito que o Gilberto falou sobre o peixe por todo o trajeto. O peixe foi comprado no vídeo anterior, nós mostramos numa peixaria muito bacana, peixes do mar. Quem não viu ainda, pode ir lá no vídeo anterior para conferir. Então, vamos descansar e servir viagem no próximo dia. Vem com a gente! Bom dia! Estamos pegando a estrada novamente. Gente, nós paramos para dormir no posto, por conta desse alagamento aqui, ó. Agora eles fizeram um desvio, foi tirado água durante a noite, eles ficaram tirando água porque o carro fica. E agora resolveram fazer esse desvio aqui. O engarrafamento estava gigante, ótimo por conta disso. O engarrafamento estava gigante, ótimo por conta disso. E agora, o senhor acabou de cair de moto na nossa frente, Judição. Por causa do buraco, gente, ó. Bateu no buraco e a pontinha arrabou e ele pranchou no chão. Complicado Mas quem está na estrada Está sujeito a ver essas coisas Eu só tenho que trabalhar O topo foi feio O rapaz deu uma pancada Forte no braço e na perna Mas está bem Graças a Deus O Gilberto parou e parou a fila atrás O povo ainda fica brabo Não pode parar não Tem que passar por cima É incrível Ninguém dá passagem para o que está na frente Passado, todo o que quer passar primeiro É isso Deus nos abençoe Nos proteja nessas estradas Abençoe e proteja todos que estão protegidos Estão viajando hoje Feriadão Então tem muita gente pegando a estrada agora Né amor? Que Deus nos acompanhe e acompanhe a todos A gente estava passando ali no desvio Que a prefeitura aqui de Linhares fez Que a lagoa toda a estrada Dá para passar E aí não ia sair de manhã assim E agora O rapaz caiu ali na estrada Dormiu Ele foi no paradão da 101 Bem perto de Linhares E aí agora estão seguindo viagem Passando agora pela ponte do Rio Doce Já é a entradinha de Linhares In a perfect world You with me In a perfect world You love me I can dream And I'm sure I'm hurting no one I can lean On the hope that you're that someone Who always wanted me And always long to be In a perfect world You with me In a perfect world You kiss me And you feel the thrill It gives you chills Like it does me You love me In a perfect world In a perfect world In a perfect world In a, in a, yeah In a perfect world Uh, uh, uh I believe That there's bound to be that person Yeah That I need And I know Eu muito doida fiz o Gilberto Paral Que estava aqui na BR Porque aqui tem acostamento A BR é menos movimentada Porque eu vi um pé de jaca lotado E nós estamos Desde quando saímos de casa De olho na jaca E o pé de jaca ali Tá baixinho, gente Baixinho Dá pra pegar a jaca Que beleza Ai, eu fui também E o caminhão passa quase Tanto da gente no lugar Que já estou preocupada Porque estava ali E eu vou lá Olha aquele pé de jaca, gente Gente, que coisa mais linda Olha que coisa mais linda A mais linda ainda É a jaca que está pendurada nela Nós passamos a viagem toda Vendo jaca Para tudo quanto é lugar Só que não dava para parar A filha não Agora tem que parar Esse daqui Foi feito especial Para a gente parar e pegar Só que vai ter difícil Chegar até lá Olha o chão Está forrado Meu Deus Quanta jaca Pela É muita jaca É muita jaca Que coisa mais linda Olha o chão, gente Olha o pé Gente, não foi dessa vez Ela está formando os frutos Dentro ainda Tem bastante no chão Mas não tem madura E olha o mamãe Olha o mamãe Olha o mamãe Olha o que bonito Tem gente que tem medo Eu não tenho nada Eu só acho Eu só acho bonito Bora então Seguir em rádio Gente, ontem o Gilberto Comprou peixe Numa peixaria Peixes de água salgada mesmo E aí quando a gente Encostou no posto Esse aqui estava aguando Para comer o peixe Pensando no peixe No peixe No peixe Só que nós Estamos carregando Um fogãozinho Em duas bocas E um panelão Já pensando nos peixes Mas para não fazer Dentro do carro Porque imagina Mexer com a fritura A casinha pequenininha Mas aí onde está o dinheiro Estava tão aguadinho Eu vou fazer o peixe O arroz com o peixe Aí fiz um arrozinho Com lentilha Fiz um peixinho fritinho E agora a gente saiu Para viajar E que eu entrei Dentro do carro Meus amigos Dá um cheirinho de peixe Esse carro Que eu vou falar para você Eu não consigo nem identificar Se é peixe frito Ou peixe frumo Até porque está cheirando peixe Mas é bem rapidinho Deu para comer Depois ainda fiz um bolinho De chocolate Que a gente tomou Agora no café da manhã Então assim A casinha é pequena Mas dá para fazer de tudo É amor? Não importa nada Não a gente faz Faz um pãozinho Faz um bolinho Faz a comidinha Do jeito que a gente quer Aí não precisa estar comendo Sua coisa de estrada E é isso que está aí Mas que dá O cheirinho de peixe aqui dentro Que viagem Quantas surpresas pelo caminho Mas como vocês podem ver Elas ainda não acabaram Como nós pegamos um período De muita chuva O que nós mais vimos no caminho Foi exatamente o que está sendo mostrado aqui Deslizamento Queda de pontes Muitas enchentes Enfim Foi uma aventura Mas esta aventura Ainda não chegou ao fim Convido vocês Para o próximo vídeo Isso mesmo Peguem carona conosco Aqui no GiraSol Motorhome E vamos acompanhar Os próximos vídeos Que ainda estão cheios De surpresa Para vocês Então um super beijo Para todos os inscritos Do canal E para todos vocês Que gostam deste tipo De conteúdo Se você ainda não se inscreveu Se inscreva E ative o sininho Para não ficar de fora De nenhum vídeo Gente Deixa o like Ajuda-nos a crescer Ajuda o nosso canal a crescer Dá lá o seu joinha Beijo, beijo, beijo Tchau